Olha, uma casa de madeira pegou fogo ontem em Chapecó. A resposta rápida do Corpo de Bombeiros foi fundamental para evitar que o incêndio se alastrasse. O incêndio foi na rua Hilário Rosina, no bairro Pinheirinho. Não tinha ninguém em casa no momento. O único morador estava no trabalho. Os vizinhos chamaram o socorro. A casa, de aproximadamente 40 metros quadrados, já estava tomada pelas chamas quando os bombeiros chegaram. E por pouco, o fogo não se alastrou para a casa ao lado. Quando a gente já chegou, já não era mais um princípio, já estava se alastrando o incêndio. Então a gente chegou no horário, na hora certa. Então conseguimos fazer o combate aí e graças a Deus salvamos as residências laterais, próximas a essa que começou o incêndio. Havia poucos móveis na casa. O que tinha foi destruído.